E aí, galerinha, aqui é o Gado de React trazendo mais um yet pra você E hoje é o canal parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai tá na descrição Esse vídeo aqui pra reagir vai ser o do Pilar das Chamas, o Rei Goku O que acontece quando num instante a noite cai E as pessoas lutrem tendem a desaparecer Nesse momento a divisão inteira algo faz E o Hashira é quem deve aparecer Sejam bem-vindos ao trem infinito Tudo deu início quando me acionaram pra essa missão As mortes nesse trem com o tempo só aumentarão Então o Hashira é quem deve resolver isso Então cuidado, o demório pode aparecer Foi revelado, então agora devo te deter Você mostra suas presas para um inocente Na minha frente você vai se arrepender Porque transformo até seus ossos em cinza A respiração da chama, primeira forma Como o sol brilhar no céu A noite eu vou brilhar Então não vou deixar Alguém se machucar E é pra essa missão que eu me proponho Você os mata dentro de um sonho Não tem coragem pra nos enfrentar Só com o sol trinho trinho vou queimar Tanjiro não há tempo a perder Uma missão a você A cabeça a procurar Ninguém vai morrer Maldade no ataque posso sentir Porque o atacou ao invés de mim Surragir esse sempre foi meu sonho Nunca me tornaria um demônio O fato de um dia envelhecer e morrer É aquilo que nos dá o valor pra viver Onde cego a gente nunca irá concordar Então é melhor começar a lutar Eu sei que devem chamar Porque eu sou o pilar das chapas Eu nasci forte então vou proteger os fracos Minha humanidade eu nunca vou deixar de lado Eu sei que o dever me chama Porque eu sou o pilar das chapas Eu nasci forte então vou nos proteger Mesmo se eu morrer Eu nunca fui um lixo Eu senti sorrisso ao absurdo Mas porque mesmo no sonho o meu pai Não consegui sentir orgulho Minha mãe me ensinou que minha força Deve ser usada com sabedoria Então se eu virasse um demônio Agora na morte como eu encararia Não me importo com nenhuma ferida Onde luta se eleva se inventou Vou encarar uma chama Que nunca terá na sua infinita vida Nunca terá ela se apagar Eu não vou deixar você escapar Se aqui for meu final Eu também vou te levar Vamos conversar Vamos conversar pela última vez Eu tenho algo a dizer Pra você Então sigam suas vidas E vão com sua cabeça erguida Mãe Você pode ver Eu fui alguém que conseguiu os proteger Não sinto a tristeza por não mais me ver Não sinto a tristeza por não mais me ver Mas pode morrer Certo que eu quero ser Eu sei que o Tébé me chama Porque eu sou o Pilar das Chapas Eu nasci forte Então vou proteger os vagos Minha humanidade Eu nunca vou deixar de lado Eu sei que o Tébé me chama Porque eu sou o Pilar das Chapas Eu nasci forte Então devo os proteger Mesmo se eu morrer Eu sei que eu percoe Eu sei que o Tébé me chama Eu sei que o Tébé me chama Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto